Olá, meus amores! Vamos começar hoje com a prova de espanhol. Hoje temos duas provas e vamos começar hoje com a de espanhol, tá? A primeira questão é... Vocês vão procurar o significado dessa frase que tem aí. E a frase é eu sou. Vocês vão procurar aí A, B ou C, tá? A segunda. Vocês vão olhar aí a despedida A, B ou C, tá? Uma despedida em espanhol. A terceira questão. Uma saudação em espanhol. Boa noite em espanhol. A, B ou C. Quinta questão. Boa tarde em espanhol. A, B ou C. Sexta questão. Bom dia em espanhol. Sétima. Adeus em espanhol. Oitava. Até logo em espanhol. Agora vamos passar para as cores, tá? Vamos lembrar das cores. Vermelho em espanhol. Marrom em espanhol. Marrom em espanhol. Verde em espanhol. Azul em espanhol. Treze. Amarelo em espanhol. Quatorze. Coloque em espanhol essa frase. Olá, bom dia. Observe a imagem aí, ó. Tem um menino e uma menina. A menina fala o hasta logo e o menino adios. Vocês vão, através dessa leitura, responder as perguntas seguintes, tá? O que a menina fala na imagem acima? O que o menino fala na imagem acima? Dezessete. Eu gosto da cor amarelo. Vocês vão olhar essa frase. Eu gosto da cor amarelo. E procurar essa frase. Se é na A, na B ou na C. Dezoito. Ó que coisa linda. Ó que noite linda. Vocês vão procurar essa frase aí. Na A, B ou C. Dezenove é a mesma coisa. Agora com ó que tarde linda. E vinte. Com a frase. Eu gosto da cor vermelha. Vocês vão procurar aí qual que se encaixa. Qual é a frase que significa. Eu gosto da cor vermelha em espanhol. Tá? Agora vamos passar pra prova de artes. Tá? Prova de artes a gente trabalhou com alguns assuntos. A gente trabalhou em história. Tá? E em outras matérias. Então a gente vai falar sobre eles. Tá? Primeira questão. Por que temos um nome? Segunda. Pra que servem os documentos? Marque um X nos documentos abaixo. Qual é a carteira de identidade? Desses três fotos que tem aqui. Qual é a carteira de identidade? Na quarta. Qual é a certidão de nascimento? Quinto. O que é a família? O que é família? O que é a Páscoa? E agora vamos passar pros símbolos. Sétimo. Quais os símbolos da Páscoa? Oitavo. Agora vamos lembrar os significados dos símbolos da Páscoa. O girassol. Nono. O que significa pão e vinho? Décimo. Qual é o significado do ovo e do coelho? Onze. Qual é o significado do sino? Doze. O que são parlendas? Observa a parlenda abaixo. Ó. Pra vocês responderem. Catorze. Quais imagens abaixo representam a parlenda que a gente acabou de ler? Que vocês acabam de ler? Décimo quinto. Observe a parlenda também. Pra responder as atividades abaixo. As perguntas abaixo. De quem é a galinha? Dezesseis. De qual é a cor os ovos e os da galinha do vizinho? Quais imagens abaixo representam a parlenda acima? Na parlenda, quantos ovos a galinha colocou? Dezenove. Por que as famílias são diferentes? Como é sua família? Grande, pequena ou média? Agora vamos pra aula do dia, né? E a aula de hoje é a aula de história. Por quê? Porque é uma revisão da prova que vai acontecer dia 22, não é isso? Na quinta-feira. Então vamos lá? E os assuntos de história é boas atitudes, boa convivência, nome e documentos. O que são boas atitudes? Boas atitudes é a mesma coisa de boas maneiras. São atitudes adequadas para a convivência social. As boas maneiras são atitudes ou gestos adequados para a convivência social, harmônica e respeitosa. Né? São atitudes boas que a gente tem para com o outro, não é isso? Quando a gente respeita, cuida. Ah, pra colocar aqui uma lista de algumas atitudes que a gente deve ter no nosso dia a dia, na nossa vida, não é isso? Organizar suas coisas, ajudar os coleguinhas, levantar a mão pra falar na sala de aula, né? Escutar a professora com atenção e respeitar também. Mantenha em ordem todas as coisas. Caminha devagar. Ah, pra não falar. Caminha devagar pra não cair, porque se correr, cai, não é isso? E se machuca. Respeitar todos os colegas, mas não somente os colegas, respeitar todos, os mais velhos, os funcionários da escola, a mamãe, papai, os coleguinhas, não é isso? E sair devagar na escola. E isso inclui em quem obedeceu o papai, obedeceu a mamãe, obedeceu os professores, obedeceu as pessoas que são mais velhas e que cuidam de vocês. Tá? Será que essas atitudes ajudam na convivência entre as pessoas? Respeito e gentileza com os outros são essas coisas pra vermos bem? Será que a gente respeitar o coleguinha, respeitar o outro, respeitar quem a gente conhece, até quem a gente não conhece faz bem pra gente e pro outro? A gente deve tratar as pessoas como a gente quer que as pessoas tratem a gente, não é isso? Se a gente quer respeito, a gente deve respeitar. Se a gente quer amor, a gente tem que amar, não é isso? Ó, aqui tem até uma fotinha legal aqui, ó. Que o menino pergunta se a senhora quer ajuda. Muitas atitudes da gente, da gente, não devem ser mandadas, né? Por exemplo, o papai e a mãe não precisam dizer a vocês o que vocês devem fazer. Vocês sabem o que são necessários, vocês sabem o que é o bem, o que é bom, não é isso? Às vezes tem uma senhora na rua, ela tá com peso, vocês podem ajudar, né? Várias outras atitudes que vocês podem ter no dia a dia. Por exemplo, a boa convivência em casa que a Pró falou, né? Se vocês vão brincar, né? Bagunçou os brinquedos, arrumou os brinquedos no lugar. Se vocês conseguem lavar um copinho ou a colher que vocês sugerem, vocês lavam. Varrer uma casa, arrumar o quarto de vocês, tirar os brinquedos do chão. Tudo isso são boas atitudes e boa convivência, não é isso? O bom dia, com licença, desculpe, né? Quando a gente machuca o nosso coleguinha, a gente tem que pedir desculpa. Por favor, obrigado, né? Respeitar os coleguinhas, jogar lixo no lixo, organizar os brinquedos. Tá? A colaboração na escola e em sala de aula é uma atitude importante, não? Não somente na escola e na sala de aula, mas em casa também. Ou em todos os lugares que nós frequentamos. Na igreja, em casa, na escola, na casa dos nossos vovós. Todos os lugares que a gente vai, é necessário que a gente respeite e que tenha boas atitudes. Agora vamos passar para o nosso nome. Quem sou eu? O nosso nome é um elemento de individualização da pessoa na sociedade. Ele é um direito de personalidade, algo íntimo. O nome é uma etiqueta que carregamos por toda a nossa vida. Às vezes gostamos do nome que nos foi dado, mas às vezes não. O nome é algo que a gente carrega para a nossa vida, é como se fosse um crachazinho, não é isso? Eu tenho o meu nome, Sandy, mas pode ter várias outras pessoas que tenham o mesmo nome que eu, não é isso? Mas esse vai ser o nosso meio de identificação. A gente escolhe o nosso nome, pronto, a gente não escolhe o nosso nome. Os nossos pais ou alguma pessoa que goste bastante da gente escolher o nosso nome. Mas é algo que a gente vai carregar para a nossa vida toda. Por quê? Porque é o nosso trachá de identificação. Você sabe o que as pessoas usam para serem identificadas? Alguém sabe aí? Os documentos pessoais servem para identificar uma pessoa, ou seja, mostrar quem ela é. Tipo, a identidade, passaporte, carteira de trabalho, CPF. Tudo isso são documentos para comprovar que realmente somos quem dizem e sei. Quando a gente vai fazer qualquer outro tipo de documento, precisa de outros documentos. Quando a gente vai viajar, quando a gente vai para fora do país. Tudo isso a gente precisa de um meio de identificação. E isso são chamados de documentos. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Estudem bastante. Beijinhos da ProSante. Tchau, fiquem com Deus.